A CIO nos minutos se registrou um sismo em o estado de Guerreiro, cujo epicentro foi ao noreste de São Marcos. O repórter preliminar indica que foi de 4,7 e Y que se percebiu também em la Ciudad de México y algunas zonas de Puebla. Los ciudadanos de Acapulco alertaram que en esa zona del país se percebiu muy fuerte, se sintió leviaco y en Ciudad de México y se mueve en Las Lamparas. Em Acapulco se sintió fuerte, um movimento trepidatorio. Mapa, preliminar 4,7 com epicentro ao noro-oriente de Acapulco, Guerreiro. pique.twitter.com.br Olhe 0 Pinoc e SkyAlert Arroba SkyAlert Jun 16, 2018 Outros tweets Senalan que é o sismo se percebiu também em Morelos e Psloncuernavaca. Por sua parte é o sismo lógico nacional reportó. Sismo magnito de 4,7 loque. 27 km ao noroeste de São Marcos 27 km ao noroeste de São Marcos GRO 16 de junho de 2018 17 horas 20 minutos e 2 segundos LAT 17,00 LOM 99,53 PF 40 km preliminar Sismo magnito de 4,7 loque 27 km ao noroeste de São Marcos GRO 18 de junho de 16,17 horas 20 minutos e 2 segundos LAT 17,00 LOM 99,53 PF 40 km pique.twitter.com.br BTC2EGXBF Sismo Lógico Nacional Arroba Sismo Lógico Jun 16, 2018 Com informação de SkyAlert E Y Sismo Lógica Nacional Anime-te a comentar Queremos saber tua opinião Comentários Powered by Facebook Comentos Música 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 Música